Com quantos anos você começou a jogar games? Nossa, essa pergunta é uma pergunta, tipo, impossível de ser respondida, porque eu não lembro. Mas eu acho que os primeiros videogames que eu joguei foi o Mega Drive e o Super Nintendo. Agora eu não sei qual eu joguei primeiro, se foi o Super Nintendo ou se foi o Mega Drive. Então eu era bem criança. Ai, esse avião, cara, não aguento mais que esse avião fica passando, coisa chata. Mas então, eu era bem criança, tipo, não sei, mas foi na época do Super Nintendo e do Mega Drive. Eu era criança, tipo, de 100 anos, por aí. Gabi, qual foi o jogo que mais marcou sua vida? Bem, eu já respondi isso, mas como teve bastante like, eu vou responder de novo. Eu já respondi no primeiro Gabi Responde, eu vou deixar a playlist aqui pra você ver. Ou aqui, eu não sei o lado que é, né. E foi Ragnarok porque foi um dos jogos que eu mais joguei, assim, durante muitos anos seguidos, assim, sabe. Gabi, você prefere? Um unicórnio para a vida toda ou passar uma semana com o Leo e a Nilce? Bem, como eu já tenho um unicórnio, eu prefiro uma semana com o Leo e a Nilce. Por que você criou o canal? Você pretende parar algum dia, desistir e tal? Bem, eu criei o canal porque eu queria, tipo, desde os meus 13 anos de idade, eu sempre quis ter um canal. Porque foi na época que eu descobri os youtubers, vamos assim dizer, né. Na época, Felipe Neto, PC, Cauê Moura e tal. Cauê Moura não. Eu assisti a Vais PC, Felipe Neto, Kefra, depois que eu fui conhecer o Cauê Moura e tal, o Manual do Mundo, esses youtubers mais antigos. Cara, quando eu fui aqui, eu falei, nossa, que legal, eu também quero fazer. Só que na minha cabeça, a única coisa que dava para eu fazer era pegar uma câmera, ligar ela e ficar sendo engraçado e falar sobre um assunto aleatório. E eu falei, cara, o que eu vou fazer, sabe? Só que eu já fazia vídeo. Se você olhar aí nos meus vídeos mais antigos do canal, tem vídeo da época que eu jogava Ragnarok. Então, tipo, eu meio que já fazia vídeo, só que na época não me veio na minha cabeça de fazer vídeo sobre jogo, sabe? Do que eu já fazia. Eu já fazia gameplay, só que não era comentado, era só com música de fundo. Eu não tinha can, né? Eu sei lá, eu acho que eu fui burra. E com o tempo foi passando, eu não sabia, tipo, o assunto, o que fazer. Eu ficava muito em dúvida, eu não queria passar sozinha, na época eu tinha vergonha. Hoje em dia eu perdi a vergonha, né? Como vocês podem ver, senão eu não teria o canal. E o canal sempre foi algo que eu sempre quis. Então, ele meio que até foi um sonho, vamos assim dizer. Então, no momento, eu sinto aí que eu estou vivendo um sonho. Já são aí seis meses postando vídeos, né, frequentemente. E não, eu não pretendo desistir do canal. Apesar que eu já tive minhas crises de youtuber, sei lá, bloqueio criativo e tal. Que você fica meio bolado e tal. Mas não de desistir, assim. De pegar, ah, desistir, não. Mas sabe, de dar uma relaxada e tal. Eu já pensei, mas desistir, não. Qual é a sua série favorita? Olha, isso é difícil de responder, porque tudo que eu assisto eu gosto. Então, eu não consigo falar qual que é a favorita. Mas, vamos dizer que, ah, essa escolha é difícil, cara. Mas eu vou dizer que é Supernatural, só porque tem bastante episódios. Porque, tipo, eu odeio quando a minha série acaba, que eu gosto. Eu fico muito triste, porque eu quero ver meus personagens mais e vezes. Como Supernatural tem bastante episódios e ainda não acabou, então, sim, que eu vou ver mais. Eu vou ver muito eles. Então, vamos dizer que é Supernatural. Não é um sonho, tipo, muito inalcançável, mas esse é o meu maior sonho. Gabi, você se inspira em algum canal ou em alguém? Não. Mano, vocês estão ouvindo essa música aí que tá passando? Cara, aqui onde eu moro, eu só fico tocando música ruim. Fica passando avião. É uma merda. Gabi, o que você mais gosta de fazer? Assistir vídeos no YouTube. Sério, eu tô... Esses últimos quatro anos da minha vida, ou mais até, eu estou muito viciada no YouTube. Em geral, eu adoro muito o YouTube. E eu quero que essa plataforma cresça e cresça muito mais. Também, qual a meta de inscritos até o fim do seu canal? Como assim fim do meu canal? Eu não quero que meu canal acabe. Mas foi uma meta de inscritos até o fim dele, então eu quero que seja, sei lá, 100 milhões de inscritos. Mas bem, sem brincadeiras, até o final do ano, eu não faço a mínima ideia de onde eu quero chegar. Sério, eu tô muito ansiosa pelos 10 mil inscritos. Então, a única coisa que eu penso nesse momento é os 10 mil inscritos. Não consigo pensar em meta, tipo, pra final do meu canal, final de ano ainda. Gabi, qual personagem de game que você se identifica? Nossa, tipo, me identificar com um personagem? Eu não sei. Ah, eu já sei. Eu me identifico com a Lulu. A Lulu tem aquela vozinha lá. A Lulu do League of Legends. Ela tem aquela vozinha fofa e eu gosto de ficar imitando vozinhas fofas do nada. Gabi, você já está ganhando dinheiro com o YouTube? Dinheiro, gente. Eu não ganhei nada até agora. Nada. Eu não ganhei nada até agora. Eu faço os vídeos porque eu gosto. E é isso. E se eu ganhar futuramente vai ser uma boa, porque aí eu posso investir mais no canal. Tipo, comprar um microfone, né? Eu comprar uma câmera. Porque é muito ruim gravar com o celular. Vocês não tem nação de quanto B.O. que dá. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Estou muito feliz com os 8 mil inscritos. Não vejo a hora da gente pegar 10 mil. Quero pegar muito 10 mil. Sério. Quero pegar muitos inscritos porque eu quero fazer um especial. Aquela especial louco, tipo, ah, pulando de paraquedas. Apesar que eu tenho medo, mas sei lá o que eu queria fazer. Enfim, eu estou muito ansiosa pelos 10 mil inscritos. Obrigada pelos 8. Continue aí me acompanhando. Me acompanhando. Não se esque... Esse povo fica falando de fundo. Continue me acompanhando. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal aqui embaixo. Curtir bastante o vídeo. E se inscreve, meu. Se você está vendo esse vídeo, não é inscrito. Se inscreve. Vamos todos sair ser uma grande comunidade... Sei lá. Vamos ser o clã. O clã da Gabi. Tchau. Tchau.